Quer fazer seus alunos morrerem de rir no meio da aula? Fica aí que eu vou dar umas ideias boas pra você. Meu nome é Melia Riz, esse é o canal do EduCanvas. Não deixe de seguir, compartilhar e dar um like. E também ativar o sininho pra você saber que toda vez que tiver um vídeo novo. Bem, nesse vídeo a gente trouxe aqui alguns vídeos muito engraçados que retratam a matemática no cotidiano e que a gente acha muito legal de passar pros alunos pra eles se divertirem e pensar nesse contexto mais engraçado do ensino de matemática. A gente trouxe aqui seis links, seis dicas preciosas que você vai se amarrar de vídeos engraçados pra falar de matemática. Vamos lá? O primeiro é meu preferido, todo aluno meu já assistiu, porque eu adoro compartilhar ele com todo mundo, porque ele é genial. Que é o vídeo Romanos do Porto dos Fundos. Eu adoro esse vídeo, eu já vi ele um monte de vezes, o Fábio Poxá tá me ouvindo o vídeo. E eles falam sobre a ironia, se na época dos romanos eles tentassem resolver uma equação com um X, usando o número romano que usa X também. E aí é muito engraçado porque eles reproduzem em uma sala de aula de hoje em dia. Vale a pena, esses alunos vão se amarrar. O que é verde, ó? Olha, não é chute, não é chutar qualquer número, qualquer resultado. Tem que isolar o X e passar pro outro lado, lembra? O segundo vídeo também é do Porto dos Fundos e chama extrato. Também é uma ideia genial, uma sacada incrível, que eles põem dentro do contexto do banco, que todos os dados, todas as contas vão ser passadas pro cliente em forma de equação, em forma de problemas matemáticos, em forma de problemas físicos. Vale a pena ver um vídeo curtinho de menos de dois minutos, que você morre de rir. Muito bom. Aqui, Luana, aqui, ó. Menos B, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4AC sobre 2A. Vai, 2.500 reais. É só fazer um Bhaskara. O terceiro vídeo chama Matemática e é do canal Parafernália e também segue essa lógica de e se essas equações estivessem no dia a dia da matemática? Então, eles colocam uma conta de restaurante que custa raiz de 1.200. Então, é muito divertido. Vale a pena assistir. Também é um vídeo curto que dá pra galera ver, rir e se divertir ali no meio da aula. Raiz quadrada de 1.200, senhor. Raiz quadrada de 1.200? Como assim? Sim. Eu quero saber quanto deu o valor pra eu pagar, entendeu? Esse é o valor da conta, raiz quadrada de 1.200. Como é que... O quarto vídeo também é um vídeo que eu sempre faço pros meus alunos, porque eu me divirto toda vez que eu vejo, que é o bondi das matemáticas. Eu não consigo nem falar sem falar no ritmo da música. O bondi das... Não consigo ir no seu ritmo. Bem, passe o vídeo pra eu só tomar melhor do que eu aqui falar. Que eles fazem uma paródia a um funk, que era o bondi das poderosas, se eu não me engano. E aí eles fazem o octógono de 8. Tem um monte de gente legal que participa do vídeo, até o Rafael Portugal. E aí eles fazem uma paródia de um funk e tem várias passagens de matemática e no final eles resolvem até um limite. Então é muito bom, vale a pena. É uma música muito engraçada. Esses alunos vão morrer de rir. O bondi das matemáticas adoro uma expressão E pra começar chama que a multiplicação que resolve a fração O quinto é de um canal que eu adoro, que são os Barbixas, que chama Estatística. E aí eles fazem uma... Cara, eles fazem uma piada muito engraçada sobre o uso da estatística no esporte. Vale a pena ver. Eu fui pra gravar esse vídeo e tive que rever esses vídeos, ver pra ver se tava tudo ok. E esse foi um dos que eu fiquei morrendo de rir. Os romanos e esse. Porque eu acho genial a ideia. Vale a pena. Seus alunos vão gostar também. Exatamente, Anselmo. Um jogo que pode manter um tabu. O Flamengo nunca perdeu pro Vasco jogando em casa à noite com o uniforme número 1. Com nenhum jogador pendurado com o cartão e invertendo seus meias. Com o Muralha no gol, vindo de uma sequência de vitórias. Após eleições municipais e, claro, sobre a regência de Júpiter. Com o técnico Filho de Ansan e o pastor Tevaldo ajudando na prece. E por último, o sexto vídeo é também dos Barbixas de um stand-up que eles fizeram. E aí eles comentam a matemática em alguns momentos. O vídeo é editado e traz todos esses momentos da matemática improvável. Eu acho muito bom também. Vale a pena você assistir e passar pros seus alunos. Tem um círculo de uns 50 metros de diâmetro. Ou no meu também. Se o círculo tem 50 metros de diâmetro, qual é a área? Bem, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se você acha legal a gente falar, recomendar coisas engraçadas pro ensino de matemática, comenta aqui se você tem algum vídeo legal também pra indicar. Comenta, porque toda vez que um professor for vir esse vídeo, ele vai ter acesso a outros links além do que a gente vai estar deixando aqui também. E não deixe de seguir, compartilhar. Dá um like aqui e ativar o sininho pra você saber toda vez que tiver um vídeo novo. Um abraço e até a próxima.